Deus fará na tua vida, por esses dias, algo que deixará os curiosos de boca aberta. É isso que você está ouvindo. Os curiosos ficarão sem entender, assim como foi, aleluia, na vida de muitos homens a qual Deus trouxe. Aleluia, uma grande libertação. O Senhor está dizendo aqui, aleluia, que mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Escute aqui, o Senhor ainda é aquele que muda, o Senhor é aquele que te guarda, o Senhor é aquele que te livra. Alguém está lançando aí macumba, alguém está lançando coisas estranhas para ver se pega na tua vida. Mas Deus me deu um salmo aqui, fortíssimo, esse a qual eu li, salmo noventa e um e sete. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingida, nem atingido. Ei, somente com teus olhos, tu vai enxergar, aleluia, como os ímpios, Deus vai detê-los. Alguém acha que tu vai ficar, aleluia, paralisada pela força ao contrário. Mas Deus está dizendo assim, nada te para, nada faz parar a bênção que eu te prometi. Aguarda, o Senhor está dizendo assim, vou liberar aquilo que é teu, vou liberar aquilo que é seu. Porque esse salmo noventa e um e sete, ele está entrando na sua vida como algo de grande libertação que trará para a tua vida. Levante sua cabeça, porque aquilo que Deus começou a escrever na sua história, ele não vai parar. Então canta!